Questão número 7 é uma questão que a gente pode chamar de aritmética básica, né? Olha só, um combustível A é composto de uma mistura de 20% de álcool, o A é 20% de álcool e 80% de gasolina, 80% de gasolina. E o combustível B, ele é formado exclusivamente por álcool, 100% de álcool. Tá, então o A e B tem essas composições aí. O motorista quer encher completamente o tanque do seu carro com 50% de álcool e 50% de gasolina. Então ele vai ter que misturar esses dois aqui, né? Se ele só colocasse B ele teria 50% de álcool, não dá. Ele tem que botar então um pouco desse combustível que é pra poder adicionar gasolina. Então ele quer saber exatamente isso. Ele tem que colocar X litros do combustível A e Y litros do combustível B. De tal forma que fiquem quantidades iguais de álcool e gasolina. E ele quer saber qual é a razão X sobre Y. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar X litros de A e eu vou colocar Y litros de B. Qual é a quantidade de álcool e gasolina aqui? Bom, já que o combustível A tem 20% de álcool e 80% de gasolina, a gente pode dizer que nesses X litros de A você tem 0,2 litros de álcool. 0,2 X, né? 0,2 X litros de álcool. E 80% de gasolina, então seria 0,8 X litros de gasolina. Então, por exemplo, se você quisesse 8 litros de gasolina, você colocaria 10 litros do combustível A. Porque aí você estaria jogando 2 litros de álcool e 8 litros de gasolina. E ele colocou ainda Y litros do combustível B. Como o B é álcool puro, você vai ter aqui Y litros de álcool. É isso que você vai estar colocando no carro. 0,2 X de álcool mais 0,8 X de gasolina mais Y litros de álcool. Olha só. Ele quer que fique uma mistura com 50% de álcool e 50% de gasolina. Então, a quantidade de álcool e gasolina aqui, nessa mistura aqui, dos dois combustíveis, tem que dar a mesma. Então, vamos ver aqui. Álcool. Quanto é que você vai ter? Você vai ter 0,2 X. O que mais? E você vai ter ainda Y. Essa é a quantidade total de litros de álcool que você vai ter na mistura. E a gasolina? Gasolina, você só tem essa aqui, 0,8 X. 0,8 X. Pronto. Agora, ele quer que essas duas quantidades sejam iguais. Ou seja, você tem que ter uma mistura total, no fim, com 80%, com 50% de álcool e 50% de gasolina. Ou seja, essa quantidade de álcool tem que ser igual a essa quantidade de gasolina. Então, a gente vai tirar daqui que isso é igual a isso. Ou seja, 0,2 X mais Y tem que ser igual a 0,8 X. Ou seja, eu estou dizendo que a quantidade de álcool é igual à quantidade de gasolina nessa mistura final. Bom, daqui a gente não pode descobrir quem é X e quem é Y. Mas a gente pode achar a relação entre o X e Y. Eu vou passar o X para cá. Eu vou ficar com Y é igual a 0,6 X. Essa é a proporção entre X e Y. Ele quer saber justamente isso. A razão entre X e Y. Qual é que dá essa razão? Eu tiro daqui. Eu vou colocar esse 0,6 como sendo 3 quintos. Passando para a fração. 0,6 é 3 dividido por 5. 3 quintos. Então, eu vou ficar com Y é igual a 3 quintos de X. O que eu tenho que achar? É o X sobre Y. X sobre Y. Para achar X sobre Y, eu vou passar o Y para baixo. E esse 5 sobe e esse 3 desce. Então, isso aqui vai ficar assim. Que bagunça, hein? Professor, faz um negócio mais organizado. O X sobre Y. Vai dar, então, 5 sobre 3. 5 terços. Claro, você também pode multiplicar cruzado. Dá no mesmo, tá? É uma equaçãozinha boba. Então, X sobre Y dá 5 sobre 3. Olha aqui. 5 sobre 3. Resposta correta. Letra A de alfa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto